Essa justiça aí não é cega Escolhe o lado que quer defender Não cumpre o papel, não é imparcial Está na união dos políticos no poder Cadê a justiça justa e exata Feita pra defender eu e você Hoje escolhe um bolso, manipula as regras Protege bandidos que estão no poder A justiça tem que ser perfeita e justa Precisa ser exata e imparcial Tem que ser simples, pura, imaculada Defensora dos fracos e não de políticos Marginais, hoje os juízes Se acham os deuses, manipulam a lei Roubam dados do celular Devem de grupo de politiqueiros Exterminam quem bola E os músicos, os poetas, os religiosos, os formadores de opiniões Acobardados Morrendo de medo, nego, véi Milhões de puxas, saco de políticos Fã clube que defende até morrer Vende o seu voto, vende a sua alma No fake news São reis da mentira, gostam de beber Cadê a justiça, cadê as religiões Imprensas e os órgãos sociais Só vejo caniceiros, suicidas, políticos, terroristas, porcos, canibais Jogam no mesmo time, na mesma panela São filhos da besta, ferrando você Usam o nome de Deus e vão vendendo amor Até não cortam sua carne e faz o rei Manípula a massa, lavagem cerebral Comprou as TVs e as redes sociais Pagão de santo, de messias, santo e reis Mas é a linhagem do próprio mar Recado de Quino Mega Show na espécie Segura as leis Segura as leis Segura as leis Oh! Povocado! Cuidado com as leis Degurrei!